Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com um vídeo que vocês estavam esperando ansiosas. É um novo sorteio que a gente vai fazer. E desta vez o sorteio vai ser aqui pelo YouTube. O primeiro sorteio foi pelo Instagram, agora vai ser pelo YouTube, tá? Pra quem não sabe, eu fui na loja do Saia de Saia de Americana e a Luciana deu três cortes de tecido e esta tesoura. Eu já sorteei um corte de tecido, tá? Já teve a ganhadora. Agora a gente vai sortear mais um corte de tecido, a tesoura e um vestido feito por mim, beleza? Eu vou falar pra vocês, na verdade não é sorteio, porque a gente não pode fazer sorteio, tá? Então vai ser um concurso cultural. É bem simples participar e vale super a pena, tá bom? Eu vou falar primeiro as regrinhas e depois eu mostro pra vocês, item por item, o que é a ganhadora. É só uma ganhadora. A ganhadora vai levar, então, um corte de neoprene lá do Saia de Saia. Essa tesoura de titânio, que ela não perde o corte. E um vestido aqui, feito por mim, no tamanho 40, tá? Então o vestido, ele não tem troca. Se não servir pra você, você apresente aí alguém, porque ele não tem troca. É um vestido feito por mim aqui. Então são esses três itens que você vai ganhar, tá? E como que vai ser esse sorteio? Opa! E como que vai ser esse concurso cultural, né? Então ele começa hoje, dia 30 de novembro de 2018. E o resultado vai sair no dia 4 de janeiro de 2019. Parece longe, mas não tá tão longe, gente. É porque eu não vou colocar um mês. Tem alguns dias a mais do que um mês, porque senão vai cair nos dias de festas do final do ano. E aí pra mim, viajar é complicado, porque as pessoas estão viajando, entendeu? Então, por isso que ele vai sair no dia 4 de janeiro de 2019, o resultado. Quais são as regras pra participar desse concurso cultural do Alfinetadas da Moda com o Saia de Saia? Primeira regrinha, ser inscrita nos canais do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia. O Saia de Saia, pra quem não sabe, tem um canal aqui no YouTube. Então você tem que ser inscrita no meu canal e no do Saia de Saia. Você tem que dar um joinha nesse vídeo. E você precisa compartilhar esse vídeo, tá certo? E aí, aqui embaixo mesmo, aqui nos comentários, você vai escrever uma frase e nessa frase você vai colocar ou um e-mail ou um WhatsApp seu pra eu poder entrar em contato, caso você seja a ganhadora, tá? E o que que você vai colocar nessa frase? Você vai me responder essa pergunta. O que a costura fez na sua vida? Você vai fazer, então, uma frase de no máximo, no máximo três linhas, gente. Passou de três linhas, já vai ser desclassificada, porque vocês imaginam a quantidade de frases que eu vou ter que ler e escolher. E quem vai ganhar? A frase mais criativa e não vai ser eu que vou escolher essa frase, tá? Como eu conheço muita de vocês, aí eu vou ler, então não vai ser eu, vai ser uma pessoa, vai ser o meu marido, ele vai ler todas as frases e ele vai escolher, opa, então vai ser o meu marido, ele vai ler todas as frases e vai escolher a ganhadora. A frase mais criativa, é a mais criativa, hein? Vai levar esses três itens pra casa, beleza? Então, voltando, recapitulando quais são as regrinhas. Ser inscrita nos canais do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia. Dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilhar o vídeo e escrever uma frase de no máximo três linhas respondendo a pergunta. O que a costura fez na sua vida? Gente, não esqueçam de deixar o WhatsApp, é o WhatsApp, não é telefone porque eu não vou ligar. O WhatsApp ou o e-mail, tá? Pra mim entrar em contato caso você seja ganhadora. Então, na sua frase que você vai colocar, você já coloca ou um e-mail ou seu WhatsApp pra mim. Caso você ganhe, eu consiga entrar em contato com você, beleza? Se por acaso eu escolher, eu não, né? Se o meu marido escolher uma frase bem bacana, tiver o e-mail, mas a pessoa não seguiu as outras regrinhas, ela vai ser desclassificada e a gente vai já pra próxima, beleza? Quando o meu marido escolher a frase ganhadora, a pessoa tem três dias pra responder o e-mail, a mensagem que eu enviar pra ela. Se ela não responder no prazo de três dias, o meu marido vai escolher outra frase, beleza? Então, fiquem atentas, porque se você não responder o e-mail, qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de contato que você deixe aqui pra mim, se você não responder em três dias, então você já vai ser desclassificada e a gente parte pra próxima. É três dias, gente, tá? Não esqueçam disso, beleza? Deixa eu ver. Ficou alguma dúvida sobre regrinha, sobre alguma coisa? É só deixar pra mim aqui embaixo nos comentários, tá? Mas tá tudo explicadinho aqui no box de informação. Entra aqui na caixa, aqui embaixo que tem, tem uma caixinha aqui embaixo, ó. Clica na caixinha, que nela eu expliquei tudo bem escritinho, tem a frase que você precisa responder, tá tudo escrito. Tem todos os links pra você seguir, tanto o Afinatadas da Moda, eu acredito que vocês já sigam, né, gente? Porque senão vocês não estariam vendo o vídeo, mas tem que seguir o Saia de Saia também. E, gente, a gente vai usar um aplicativo pra saber se vocês estão seguindo regrinhas. Se não tiver, é desclassificada, tá? Gente, então agora eu vou mostrar os produtos pra vocês um por um, beleza? Vamos mostrar, então. Vou mostrar aqui. Olha quem veio aqui fazer participação especial. Ela quer ir junto, ela quer ir no pacote aqui de vocês, olha. Ela veio pra fazer uma participação especial. Deixa eu começar mostrando a tesoura que vai. É uma tesoura, então, lá do Saia de Saia, tá? Não fiquem tristes, quem não ganhar, entra no site dela e comprem essa tesoura, porque essa tesoura vale super a pena. Ela é uma tesoura de titânio, ela não perde o corte. Quanto mais você usa ela, olha, mais afiada ela vai ficando. É top, ó. O tamanho dela aqui é 10, tá? Gente, pensa numa tesoura top. E, ó, é só uma ganhadora. Então, uma ganhadora vai levar todos os itens pra casa, tá? Então, vai levar essa tesoura lá do Saia de Saia. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vai tudo nesse saquinho lindo, maravilhoso lá do Saia de Saia. Super caprichadinho, olha que graça o saquinho dela. A gente vai colocar tudo no saquinho pra você. Vai um metro e meio de chinelo prene maravilhoso. Gente, olha esse neoprene. Um lindo maravilhoso demais. Queria pra mim, confesso. Olha, ele tem bastante elastano, não é transparente. Então, tem um metro e meio de chinelo prene, tá? Que você vai levar pra casa também, a ganhadora. E também vai levar pra casa este vestido aqui num tamanho 40. Gente, não tem como trocar. É peça única. São peças que eu faço aqui com vocês. Então, não tem como trocar. A gente tá mandando. Se não servir em você, você dá de presente pra alguém. Ou reforma, faz alguma coisa. Mas não tem troca, tá? Esse vestido nunca foi usado. Ele é novo. Ele só foi colocado no corpo pra tirar... Pra gravar a introdução, tá? Mas ele tá novinho. Ele é lindo esse vestido aqui. Ele é manga longa, olha. Tá? E você vai levar pra casa, então, este vestido também. Então, são esses três itens que a pessoa vai ganhar. Olha isso. Presentão aqui, né? De final de ano pra vocês. Uma ganhadora, né? Uma sortuda vai levar esses três itens pra casa. Só mais um detalhe. A ganhadora, quando ela me responder... Ela tem que me enviar o contato dela, né? Como eu disse, na frase, você vai colocar o seu contato. Aí, se ela for escolhida, se a frase dela for escolhida, eu vou enviar um e-mail, uma mensagem, pedindo o seu nome e um endereço que possa ser enviado isso daqui pra você. Você me passa, a ganhadora me passe um endereço aonde fique pessoas para receber no horário comercial. Porque você não vai ter gasto nenhum. O frete é tudo por conta nossa, certo? Só que se esse pacote voltar pra mim porque chegou na casa da pessoa e não tinha ninguém pra receber, porque pode acontecer, já aconteceu isso? Aí, sim, a gente vai desclassificar a pessoa e a gente vai escolher outra frase, tá bom? Ou porque, se não, vira bagunça o negócio. Porque daí o negócio não chega, fica aquela coisa de enrolação. Então, gente, quando vocês me passarem o endereço, não precisa ser o endereço de vocês. Se você trabalha e não fica em casa em horário comercial, me dá o endereço da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Me dê um endereço aonde fique pessoas no horário comercial, tá? Gente, boa sorte pra todo mundo. Volto, então, aqui dia 4 de janeiro de 2019, ano que vem, tá? Com o resultado da ganhadora. Eu posto um vídeo bem curtinho aqui, só pra vocês ficarem sabendo, porque tem muita gente que me segue aqui e não tem Instagram. Por isso que eu tô fazendo esse sorteio aqui no YouTube. Eu já fiz um no Instagram e vou fazer aqui. Então, eu gravo um vídeo bem curtinho anunciando quem foi a ganhadora, tá? Assim que ela me responder, eu gravo aqui o vídeo falando quem foi a ganhadora. Se possível, você que ganhar, me enviar uma foto com os itens que chegou pra você. Eu agradeço muito pra mim poder postar e mostrar pra todo mundo, né, que você realmente recebeu o seu kit aí de final de ano. Que é um presente de final de ano aí do nosso concurso cultural. Meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês ganhem. Tô torcendo aí. Boa sorte pra todo mundo. Criatividade na hora de escrever a frase. E até o ano que vem.